E aí galera, tudo beleza? Vamos fazer um vídeo de como você está alterando a senha do administrador do seu modem ZTE-ZXHNH108N Você tem que estar mudando porque é o seguinte, se alguém souber o número do seu IP, ele pode entrar na sua rede e desconfigurar a sua Wi-Fi, a sua internet Então, para começo de conversas, aí é o seguinte, é você colocar aqui dentro o IP, o IP do seu, da sua máquina, colocar aqui no do meu, não sei qualquer 192.168.1 Geralmente todo o IP do ZTE é esse aqui Ok, aí dá um clico aqui, entra E a página que vai dar é essa aqui, do modem ZTE-ZTE-ZXHNH108 E para você estar mudando a senha do registrador, você vem aqui em Magnet Diagnostics Abaixa aqui de status, você clicou aqui nessa nessa aqui ó Onde está o mousezinho do dedo, aí você vem aqui em status, em a coach Você clica aqui em a coach, aí está aqui, os anames vai ficar de mim É a senha velha que está lá no modem, que tem no modem que você vai pegar e copiar Porque a minha ainda está desse tipo Então vamos mudar a senha aqui Então você vai copiar a senha velha que está lá no seu, a senha que está atual, no caso lá no seu modem lá atrás Aí você vai colocar a nova senha aqui e vai confirmar embaixo Então coloca a nova senha Aí você colocou a nova senha e confirmou ela novamente Aí você vai dar aqui um aplicar E pronto A sua senha foi mudada Beleza, então é isso aí, então muito cuidado que alguém pode saber o seu IP E se você não mudar a senha do administrador do modem Pode acontecer de alguém entrar nela e fazer o que quiser de ruim enquanto é você Você pode estar fechando isso aqui E pronto, é só isso aí E 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 aí